Abertura Olá, são todos bem? Eu sou a Joana Marquês, voluntária da Biblioteca Municipal de Zimbra e como ainda não é possível fazer o nosso ateliê de forma presencial, hoje trago-vos mais um ateliê em formato digital. Neste ateliê vamos fazer porta-chaves natalícios. Menão daí! Vamos começar! Coloca o molde que escolheste em cima da folha eva e faz o seu contorno com um lápis. Agora, recorta a eva pelo contorno que realizaste. Abertura 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 Chegou a hora de decorares o teu trabalho. Para tal, utiliza as canetas de glitter. Também podes utilizar outros materiais que tenhas em casa. Depois de decorares, deixa secar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o trabalho já seco, corta um pedaço de cordel e coloca-o no teu trabalho como vês no vídeo. Junta as duas pontas do cordel e dá um nó. Em seguida, coloca duas miçangas em cada uma das pontas. Por fim, volta a dar o nó como vês na imagem. E aqui tens o teu porta-chaves. Se quiseres, também o podes utilizar como efeito para a árvore de Natal. Espero que tenham gostado deste ateliê. Tenham um feliz e santo Natal. E cá vos espero para um próximo ateliê. Beijinhos! Beijinhos!